Eu vou oferecer ao amigo ouvinte, internauta e telespectador uma fotografia desse momento já com algumas previsões. Nós já chegamos a ter aqui na capital entre 19 e 20 candidatos. A peneira vai bateando e chegamos a 15, porque o PDT Damião fala em ter candidato, mas não apresenta. O PC Damião fala, mas não apresenta. E eu elegei três blocos de candidatos. Os de frente, os mais cotados, os do meio e os pequenos. 15, 5, 5 e 5. Eu vou começar pelos menores. Lá atrás tem João Almeida querendo ser candidato pelo Solidariedade, Carlos Monteiro definido pelo Rede, Pablo Honorado pelo PSOL, Rafael Freire do UP, Eduardo Carneiro do PRTB. Esses são os pequenos que estão lá querendo marcar presença, mas a esquerda radical, esses cinco. No miolo, no miolo também tem cinco. Wilson Filho, Rauni, Anísio, Valber e Julia Lemos. Estes cinco aqui estão querendo e vão conseguir, talvez um ou dois, entrar para o bloco da chegada dos primeiros colocados nas pesquisas. Se você me perguntar quem tem chance, Julia Lemos, Valber e talvez Rauni. O Wilson e Anísio precisam mostrar essa musculatura, porque começaram atrasados, mas pode também chegar lá. E aí eu chego nos cinco principais que estão na crista. E vou logo dizer, os candidatos são os seguintes. Rui Carneiro, que todo mundo já sabe, PSDB, um partido que tem tempo, tem dinheiro, tem apoio, e tem uns esquemas que começam a chegar perto de Rui. Tem Cássio, tem Pedro. O segundo nome dos cinco, Nilvan, do MDB, que vai tentar arrastar um desses outros cinco do meio para ser seu vice. A mesma coisa que Rui Carneiro também vai tentar buscar no bloco dos cinco do meio, um para ser vice. Tem Cícero Lucena, que eu vou cravar aqui. Será o candidato de João Azevedo. E é Dilma a candidata de Cartacho. Desses cinco aqui, quem tem chance de chegar no segundo turno? E eu digo hoje aqui, posso estar errado, mas a fotografia que eu faço é do momento. Eu cravo Ricardo Coutinho e Cícero Lucena. Agora alguém pode dizer, mas Nilvan é um fenômeno. Nilvan está se tornando um fenômeno. E pode tomar uma vaga de Ricardo Coutinho, ou a vaga de Cícero e chegar no segundo turno. Rui Carneiro tem que mostrar muita musculatura. E é Dilma, pode ser o fiasco. A menos que eu me engane. Este é o panorama. Quinze candidatos em três blocos de cinco, cinco e cinco. Essa fotografia, guardem. E me mostrem no futuro. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha. A menos que eu me engane. 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 A menos que eu me engane.